Fala galera, domingo chegando ao fim, parabéns a França pela conquista do Bimundial, parabéns também aos croatas, as duas seleções foram as melhores da Copa, chegaram aí a reta final, mas agora a gente vai falar de política, agora a chapa literalmente vai esquentar, essa semana ela vai ser decisiva para a articulação de muita gente, vamos falar aqui do pessoal de Caruaru, depois a gente faz uma passagem aí pelo estado, aqui nós temos por exemplo a situação do Tony Gel e o Toninho, que deve ser definida essa semana, Tony Gel como todo mundo já sabe é candidato a reeleição a deputado estadual, e ele anunciou como pré-candidato a deputado federal o filho dele, o Toninho Rodrigues, só que ainda não tem uma definição se o Toninho vai ser candidato a deputado, muita gente diz que Tony vai dobrar mesmo, é com Raul Henrique, por fidelidade a Jarbas Vasconcelos, e aí Toninho adia a 2020 essa possibilidade de sair candidato, a situação do MDB ela é que vai ser decisiva para essa história, por enquanto tem um impasse aí, mas a dificuldade mesmo de Toninho é essa fidelidade de Tony a Jarbas e a Raul, então Toninho provavelmente não vai esclarecer essa eleição, mas a definição deve sair essa semana, outra questão importante aqui da nossa terra é da prefeita Raquel Lira, que está nos Estados Unidos, voltando essa semana para reassumir a prefeitura, Raquel ainda não anunciou quem ela vai apoiar para deputado estadual, o presidente da câmara, o vereador Lula Torres sonha em ser esse nome, ela vai apoiar Bruno Araújo, para deputado federal isso, se Bruno não for candidato ao Senado, se Bruno for aí o quadro muda um pouco, Raquel deve apoiar outro nome aí do PSDB, mas Lula Torres está na espera de ser anunciado e também o marido da prefeita Raquel Lira, o Fernando Lucena, que essa vaga, essa definição ela pode durar mais um pouco os dias, afinal de contas Raquel ainda precisa organizar o secretariado dela, dois secretários do primeiro escalão pediram a exoneração, alguns do segundo escalão também, tem um para sair que é o coronel Luiz Aureliano e a prefeita vai chegar com esses dois impasses, ela primeiro vai ajeitar o secretariado para depois anunciar quem ela apoia, também temos a situação do vereador Albéres Lopes e a situação do Albéres depende do ex-prefeito José Queiroz, Queiroz vai ou não disputar essa eleição, ainda não se sabe, ele quer a majoritária, de repente pode ser candidato a deputado estadual, isso envolve o Albéres que ainda aguarda aí o sinal verde para disputar ou não essa eleição, Albéres já está fazendo campanha, inclusive tem várias cidades na busca de vários apoios, Albéres está bem confiante nessa disputa aí e espera que Queiroz apoie ele aqui em Caruaru para consolidar, isso ele dobraria com o Volner, o problema aí todinho envolve a deputada Laura Gomes que também espera por um sinal de verde, Zé Queiroz para dobrar com o Volner Queiroz para deputado federal, caso não aconteça isso, Laura pode trazer aqui para Caruaru pedir votos para o João Campos, aí que é o filho do ex-governador Eduardo Campos, é do PSB, tem uma ligação histórica com Laura, também sai essa semana ou mais tardar na próxima a definição, quanto a Zé Queiroz ele aguarda aí o sinal verde do Palácio, mas já disse que quer disputar o governo, a majoritária do governo estadual, ou na vaga de vice ou na vaga de senador, é uma situação ainda a definir, passando aqui nos nomes de Caruaru que ainda aguardam a definição, o delegado Lessa, é uma situação também um pouco complicada, por quê? Porque ele é do PP, o delegado Lessa, ele teria que ter um nome aqui de Caruaru dobrando, só que a dificuldade é que o PP não quer conversa com outros políticos de partidos diferentes, quem está no PP tende a apoiar o PP, por isso o delegado talvez tenha que pedir votos, sair para algum candado a deputado federal do próprio PP, essa é uma das exigências que o PP faz, caso o político não aceite, ele perde a legenda, então o delegado deve ter essa confirmação essa semana de quem ele vai apoiar também, por enquanto nada, poderia apoiar Silvio Nascimento, só que Silvio Nascimento está no PSL, que é o partido que apoia o Bolsonaro, o Silvio Nascimento seria uma boa para os dois, até escrever sobre isso, Silvio e o Lessa do Abrarem, eles têm muitas ideias em comum, eles falam muito em novo, em renovação e tal, mas o problema é que Silvio Nascimento é muito crítico, aí é o governador Paulo Câmara, e aí dificulta essa possibilidade de aliança, também terçora do PP e o Lessa, ele apoiando o Paulo Câmara, fica difícil dobrar com um candado que critica muito o Paulo Câmara, né, aí por isso que complica um pouco a situação. Outro recente político agora, né, que vai entrar na disputa e aposta aqui em Caruaru, é o jornalista Fernando Rodolfo, ele vai ser candidato a deputado federal pelo PHS, tem o apoio de Douglas Sintra aqui em Caruaru, e disse a mim essa semana que vai pedir votos para um candidato a deputado federal aqui de Caruaru, isso ele disse que não abre mão, então a gente vai aguardar quem é que o Fernando Rodolfo vai anunciar essa dobradinha, ele que vai estar comigo amanhã batendo um papo de uma da tarde no Panorama, lá na rádio Globo FM aqui de Caruaru. Temos mais dois pré-candidatos a deputado federal que estão em plena campanha, um é o vereador Daniel Finisola, né, que está dobrando aí com a Tereza Leitão, então a candidatura do Daniel Finisola vai ser essencial, ele não vai retirar, porque o PT precisa dele aqui para pedir votos para a Tereza Leitão. Tereza Leitão na última eleição teve cerca de mil votos aqui em Caruaru, ela espera ou ter esses votos ou pelo menos ampliar, e a Marília Raiz também quer um palanque aqui em Caruaru, então Daniel Finisola segue articulando aí, mas é aquela candidatura mais de marcar território, uma questão mais ideológica. E por fim o João Antônio, que é o pré-candidato do Partido Novo, ele ainda não anunciou quem dobra, mas vai dobrar com alguém lá do Recife, principalmente do Partido Novo, que não faz alianças com outros partidos, é um partido que tem uma tendência liberal e apoia. Então este é o cenário, e apoia quem está dentro do partido, este é o cenário que nós temos aqui em Caruaru, né, com muitos pré-candidatos e muita indefinição. E é claro, esta semana vai ser decisiva para que tudo saia do papel, e aí você vai acompanhar tudo aqui no canal e também lá no meu blog, tá? Se não se inscrever ainda no canal, se inscreve aí, blog do Mário Flávio lá para você interagir e participar com a gente, que teremos muitas novidades aí a partir do mês de agosto aqui no blog. Valeu galera, grande abraço, bom início de semana para todos, lembrando, amanhã é feriado, nesta segunda-feira é feriado em Caruaru, só que todo o comércio é fechado, menos as lojas do Parque 18 de Maio, e também a Feira da Sulanca funciona em Caruaru, os lojistas não gostaram, mas a Prefeitura fez essa mudança, e nesta segunda-feira vai ter feira e abrem só as lojas no entorno do Parque 18 de Maio. Elas têm autorização, as demais no centro não têm. Grande abraço para todo mundo, fique com Deus, tchau! E aí